Portanto, esta dignidade do trabalhador é algo que pauta ou deve pautar a nossa atividade e também, naturalmente, com a harmonia das relações entre capital e trabalho, tarefa que a Justiça do Trabalho e, em particular, este Tribunal Superior tem exercido com grande êxito. Nós temos, norte claro, a reconstrução nacional, o diálogo, a pacificação do país. Em meio às corajosas reformas que, com o apoio do Congresso, estamos levando adiante, perseguimos meta fundamental, que se resume, na verdade, a uma palavra, emprego.